Ai, que frio! Nunca vi inverno tão frio assim, bá! Sai daí, guri, que hoje é dia de São João. Oh, que povo bem bonito! E tem um monte de amendoim aí se achando paçoquinha. Hoje, gente, eu vim aqui especialmente porque eu quero desposar uma mulher. Ou um homem vai querer me disputar. Hoje eu tenho um anel de briante e vem pro nosso arraiá.